Você pode se automotivar, ninguém injeta dopamina na sua cabeça, ela tá lá dentro, você tem que ativar ela, e aí pra ativar ela você precisa saber o que você quer, e a motivação tem a ver com a visualização da situação, que aumenta a sua capacidade de entender a direção da recompensa, você vira uma máquina de procurar recompensa, só que existe um problema. E entender isso como uma coisa boa pra uma recompensa futura é fantástico, os caras tem um controle bizarro sobre o comportamento deles, e isso é explicado neurobiologicamente por meio de um neurotransmissor chamado dopamina. O famoso dopamina. O que você pensa quando eu falo dopamina? Um cara muito feliz, um cara acabou de fumar uma maconha, sei lá. Cara, não é isso. A dopamina ela é muito mal entendida. O que que acontece? Na década de 70, 80, a galera percebeu que de fato a dopamina é liberada quando o ratinho comia uma coisa gostosa. Ah, e associaram, peraí, dopamina tem a ver com prazer, dopamina tem a ver com recompensa. Na década de 90, os pesquisadores fizeram outro experimento que basicamente assim, ele mostrou que se o ratinho aperta a alavanca e recebe a comida, a chance dele apertar a alavanca de novo é maior, porque ele foi recompensado. Então você vem aqui, faz um programa, o programa é da hora, pô, amanhã eu vou lá de novo, foi maneiro. E a galera começou a associar, peraí, então eu vou fazer o comportamento, eu vou obter a recompensa e a dopamina foi liberada e é isso aí. Na década de 70, os neurocientistas. Na década de 90, os caras começaram a querer entender melhor isso daí. Ele falou, peraí, será que é assim mesmo, cara? Será que a dopamina é liberada quando eu recebo a recompensa? O que que eles fizeram? Eles treinaram um macaquinho? Primeiro eles ensinaram o macaquinho que se ele apertar 10 vezes uma alavanca, cai uma comidinha, acho que é suco de uva, eles adoram, suco de maçã, eles gostam. Então o macaquinho associou apertar a alavanca com a recompensa. Eles ensinaram essa tarefa pro macaco. Depois eles bloquearam a alavanca, o macaquinho, e ela apertava, não vinha suco. Aí eles começaram a ensinar o macaquinho que a alavanca só era liberada pra apertar e vinha o suco quando acende uma luz no teto da sala. Então o macaquinho tava ali, acendeu a luz no teto da sala, ele vai lá, aperta 10 vezes e recebe a recompensa. Eles colocaram eletrodos na cabeça do macaquinho, lá numa região chamada núcleo acúmbens, e eles começaram a medir o sistema dopaminérgico, os neurônios que produzem dopamina, pra ver aonde que a dopamina aumenta. Será que é quando o macaquinho recebe o suco de uva, quando ele aperta a alavanca ou quando ele vê a luz? E eles perceberam que quando o macaquinho recebe a recompensa e aperta a alavanca, quase não tem dopamina no cérebro dele. É antecipação. A dopamina tem a ver com antecipação. Essa é uma das melhores definições de dopamina, Arthur. A dopamina, ela é liberada quando você antecipa uma recompensa. Então, quando o macaquinho via a luz, cara, explodia a dopamina na cabeça dele. Quando ele tava apertando a alavanca, realizando o comportamento pra receber a recompensa, quase não tinha mais dopamina. Quando ele recebeu a recompensa, subiu um pouquinho só de dopamina. Imagina que você tá assistindo um filme. Quando você vê o cara comendo a pizza no filme, ou fumando um cigarro, essa é a luz pro macaquinho. A sua dopamina explode. A dopamina leva você até o comportamento de pegar o celular, abrir o iFood e pedir a pizza. Quando a pizza chega, às vezes você até pensa, cara, por que eu pedi isso? Eu nem tô com fome. E mesmo que eu queira a pizza, eu como ela e eu sinto prazer porque ela é boa. O que é isso? O prazer tem outras questões. Opioides, serotonina e um pouco de dopamina. Mas a dopamina tem principalmente a ver com antecipação de uma possível recompensa. Por que possível recompensa? Porque depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que... Isso é muito foda, cara. Depois que o macaquinho começa a perceber que sempre que acende a luz, eu vou receber a recompensa. Ou seja, a recompensa tem 100% de chance pra vir pra mim. A dopamina começa a diminuir em todos os momentos. Ou seja, o nosso cérebro, ele se adapta muito fácil a recompensas. Então, se hoje eu gravei um podcast que deu 50 mil views, amanhã 50 mil views já é direito pra mim. Depois da manhã, eu nem quero mais 50 mil views. Você quer mais? Isso é dopamina. E os pesquisadores mostraram isso como? Eles mostraram que se você mudar o número de vezes que o macaquinho recebe a recompensa pra 50%, a dopamina do macaquinho aumenta quando a luz acende. Mas quando ele tá trabalhando pra obter a recompensa, a dopamina aumenta mais ainda do que quando a luz acendeu. Porque talvez a recompensa vai vir. Ah, dá uma dúvida pra ele. Não é certo. Não é certo. Entendi. A dopamina é o quê? A dopamina é liberada quando a gente busca uma possível recompensa. A dopamina é liberada pra você ir atrás. Pra você perseguir. Essa é a função dela na sobrevivência. Essa é a função dela. Inclusive, pacientes com Parkinson, que tem problemas motores, tem uma morte de neurônios num dos sistemas dopaminérgicos, que é o nigrostriatal. Ou seja, a dopamina, além de fazer você ter motivação pra ir, ela também faz o seu movimento acontecer. Cara. Ela faz você ir, cara. A dopamina, ela tem a ver, e isso as pessoas não entendem, ela não tem a ver com a recompensa. Ela tem a ver com você ir até a recompensa. Quando você tem a recompensa, já tá baixo. Então, a dopamina é o que faz você levantar de manhã e vir aqui. A dopamina é o que faz você trabalhar em roteiro. A dopamina é o que faz você fazer podcast. A dopamina é o que faz você querer mais. A dopamina tem a ver com buscar a recompensa fora de você. A dopamina tem a ver com motivação. E quando a dopamina sobe, existe um outro neurotransmissor que sobe. Chamado noradrenalina. É a adrenalina que a gente libera no corpo, no cérebro, chama noradrenalina ou norepinefrina. Então, pensa comigo. A dopamina sobe, te dando um senso de direção. Falando assim, cara, vai por aqui, que é ali que tá a recompensa. É atrás daquela montanha que tá o negócio. Vai, vai. E ela te dá esse senso de, cara, eu quero ir. E a noradrenalina aumenta pra te dar agitação e ansiedade e um pouco de estresse. Então, você tem o combo perfeito, cara. Você tem o combo de noradrenalina que aumenta seu foco, aumenta sua perseguição, aumenta sua capacidade de ter força, energia física. E você tem a dopamina que aumenta a sua capacidade de entender a direção da recompensa. Você vira uma máquina de procurar recompensa. Só que existe um problema. O problema é quando só a noradrenalina aumenta. E a dopamina não. Aí você fica agitado, você fica inquieto, você fica querendo fazer alguma coisa, mas você não tem a dopamina pra te dar a direção de onde ir. É aquela pessoa que tá em casa, senta pra estudar de tarde, fica extremamente agitada, extremamente inquieta, extremamente estressada e ansiosa. Só que a dopamina tá baixa e a pessoa não tem motivação pra estudar. Então, você tem todo um repertório metabólico pra fazer alguma ação, pra ter algum comportamento, só que você não tem a direção. Você não sabe pra que lado ir. A dopamina quando aumenta, a noradrenalina quase sempre aumenta. A noradrenalina quando aumenta, a dopamina nem sempre aumenta. Então, assim, a dopamina tem um pouco a ver com prazer, mas ela tem a ver com prazer que você precisa ir buscar. A expectativa do prazer. Exatamente. O prazer nosso, a gente trabalha com outro sistema, que chama de serotonina. A serotonina tem a ver com o que você tem agora, com o que você gosta, com o que você tem. A serotonina tem a ver com momentos de prazer atual, agora. Então, assim, cara, eu construí um podcast que tem 160k de inscritos. É mil. É, 160 mil de inscritos. Isso. Quando você percebe isso e você se sente bem de verdade com isso, a sua serotonina aumenta. Mas e quando eu vejo isso e não me sinto bem? Aí a sua dopamina aumenta. E a noradrenalina, que você quer mais. Só que, cara, isso é um problema. Eu acho que, na minha análise, a pessoa de sucesso é aquela pessoa que consegue ser dopaminérgica e noradrenérgica de dia e serotoninérgica de noite. Então, de dia você vai atrás de recompensa, você acorda, tá motivado, vai, vai, vai. E de noite você pensa assim, cara, eu fiz o meu melhor. Eu tô indo na direção correta, eu já conquistei bastante coisa. Eu sou bom, eu gosto. Eu gosto do que eu faço. A sua serotonina aumenta. Você pode fazer isso durante a semana. Sua dopamina alta durante a semana toda e a sua serotonina alta durante o final de semana e a dopamina baixa. Ou seja, aquela pessoa que oscila entre uma motivação extrema e uma perseguição extrema de alguma coisa e vai pra um relaxamento absurdo. Ou seja, sabe aquela pessoa que vai, 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 vai. E daí, no final de semana, relaxa e você pensa, como é que essa pessoa consegue descansar, cara? Um monte de problema pra resolver semana que vem a pessoa descansando. Essa é uma pessoa que tem um controle ativo do sistema dopaminérgico e do sistema de serotonina. A serotonina, eu tenho como eu manipular ela pensando e falando? Tipo, eu gosto dessa coisa. Tem. As pessoas, isso não é muito natural das pessoas entenderem, Arthur. Mas você consegue, os seus pensamentos, eles conseguem controlar o seu batimento cardíaco, cara, quase. Se você começar a pensar em muita coisa ruim, você tem o tachocardia. Se você começar a pensar em coisa boa, você se sente bem. O córtex pré-frontal é uma via de mão dupla pra essas regiões aí que liberam serotonina e dopamina. Você pode se automotivar. Ninguém injeta dopamina na sua cabeça. Ela tá lá dentro. Você tem que ativar ela. E aí, pra ativar ela, você precisa saber o que você quer. Tem que ter um horizonte, um objetivo, um goal. Onde você quer chegar e como que a gente vai fazer pra chegar nesse lugar. E vamos nos motivar pra fazer isso. E a motivação tem a ver com a visualização da situação. Eu estou no doutorado, eu quero chegar num lugar específico e eu preciso me visualizar lá. Isso aumenta a minha dopamina. Mas eu também preciso relaxar um pouco. Só que aí que tá. Por exemplo, pega uma pessoa... Quantos famosos têm depressão, cara? Muitos famosos têm depressão. Vê na internet aí, tem vários famosos que têm depressão. Aí você pensa assim, pô, mas essa pessoa podre de rica, tem tudo. E tem a família, não sei o que, e tem depressão. Às vezes a pessoa não parou pra ver o que tem. E ela tá sempre atrás demais. Ou não consegue valorizar o que tem. Mas estar sempre atrás demais não é bom pra manter a dopamina funcionando? É bom pra manter a dopamina funcionando. Só que pelo fato da noradrenalina subir também, isso pode te adoecer a longo prazo. Se você ficar muito agitado. Porque aí você começa a perder sono. Você começa a ter prejuízos sociais. A sua namorada briga com você porque você não dá tanta atenção. Ah, mas isso aí é normal. Mesmo que tu não... Isso aí não é. Então assim, é importante que você faça um balanço entre a sua dopamina, esse senso de buscar alguma coisa fora, e a sua serotonina de tipo, quando você que tá em casa e tem seus pais aí, sua mãe, sua irmã, seu amigo, quando você tá perto, é uma sensação de eu tenho o suficiente aqui pra mim. E isso é mediado pela serotonina. E essa característica de dopamina ser liberada pelo sinal de você buscar o prazer, é o que explica o vício. A pessoa que tem vício, por exemplo, a pessoa que usa droga, usa cocaína, muitas vezes ela não gosta de fazer aquilo. Ela fala pra você, cara, eu odeio isso. Mas não consegue parar. Por quê? Porque a dopamina não é liberada quando ela faz aquilo. Também é. A dopamina, a cocaína atua aumentando a dopamina. Ela bloqueia. Enfim, a dopamina fica mais tempo agindo. Só que quando que a dopamina aumenta? Quando a pessoa vê o amigo que usa sempre. Quando a pessoa bebe, tem problema com álcool, vê o bar, ali a dopamina aumenta. Então, pra tratar a dependência química, por exemplo, se você não mudar o contexto da pessoa, é muito difícil você tratar. É muito... E essa parada de talvez a recompensa vir é o que explica vício em jogos. Sim, sim. Cara, cassino, os caras são mestres em entender o sistema dopaminérgico. Talvez, talvez depois de eu girar essa alavanca aqui, minha vida vai mudar. E sua dopamina tá explodindo. E sua dopamina desliga tudo. E você não consegue pensar direito. E pensar, meu, é uma chance em mil de ganhar. Não, mas eu vou tentar, porque tem, existe. É por isso que você nunca pode comemorar tanto. Quem fala isso é um divulgador neurocientífico americano chamado Andrew Huberman. Ele fala que quando ele tava na graduação, ele tava ajudando nos experimentos de uma pesquisadora orientadora dele. E esse artigo que ele tava ajudando foi publicado na Science. Que é uma revista que provavelmente eu nunca vou conseguir publicar. E ele explica que quando ele publicou, cara, ele ficou extremamente feliz. E a orientadora falou pra ele, a gente não vai comemorar. Nem um jantar, nem uma festa. Não, talvez. Não. Não. E aí ele explica que você não pode comemorar tanto as suas vitórias. Porque senão ocorre um crash de dopamina. O que que acontece? Você tá em busca de um milhão na deriva e o seu algo vai um milhão. E a sua dopamina tá alta pra alcançar um milhão em inscritos. Aí chega um milhão. E aí? O que que vai acontecer? Chegou em um milhão. E agora? Uma festa de arromba. Você faz uma festa de arromba e acabou. Corta a dopamina. Aí acabou. Aí você tem até uma sensação de dor, assim. Tipo vazio. O que que eu vou fazer agora? Isso é muito louco. Porque tem uma banda que eu gosto muito que um dos CDs da banda se chama A Satisfação é a Morte do Desejo. O nome de um dos álbuns da banda. É exatamente isso, cara. Foda pra caralho. É exatamente isso. É exatamente isso. Então assim, comemora. Mas mantém em direção a um outro ponto.